E hoje tem Série A, rapaziada. É dia de Criciúma em campo e que duelo vamos ter, hein? Briga direta pro Tigre. O Criciúma encara o Fluminense que tá querendo uma reação. Hoje tem Criciúma contra o Fluminense. E se tem Criciúma no Oriberto Wilson, pode ter certeza que o estádio vai estar assim. Um caldeirão pra esquentar a noite fria que faz no Sul aqui de Santa Catarina. Em momentos diferentes, o Tigre vai receber o tricolor carioca. Enquanto um sonha pontuar pra se afastar da zona de rebaixamento e até sonhar com uma ação americana, o outro precisa pontuar pra sair da última colocação da tabela. Não esperem um jogo fácil. Extremamente difícil, extremamente difícil. Então por isso que a gente tem que se preparar muito. E a noite dessa quinta-feira vai ser um pouquinho mais especial pro meia Felipe Matheus, pro técnico Cláudio Tencati e também pro auxiliar Alessio Antunes. Eles vão completar 150 jogos com a camisa do Tigre. Estar alcançando esse número com essa camisa pra mim é motivo de muita alegria, tá comemorando bastante. É um trabalho em equipe, então graças a Deus funcionou, tem funcionado e a gente tá muito feliz do que a gente tá vivendo. E nada melhor do que fechar essa comemoração com chave de ouro, com uma vitória. Ainda mais que o adversário da noite desta quinta-feira está sendo um adversário na briga direta pela permanência no Brasileirão. Sabe que é uma equipe que vive um momento na tabela ruim de pontuação, né? A gente vê lá onde tá o Fluminense nesse momento. Então, no primeiro momento, um impacto assim, olha, que o Cristiúma vai ganhar e tem que ganhar. Porque é o time que tá na zona de rebaixamento, isso e aquilo. Eu escutei muito já isso, ó, não vamos ressuscitar ninguém, isso. Então, essa fala aqui, ela entra às vezes no jogador, em nós e a gente vai ter que blindar. Por quê? Porque nos últimos três jogos sobre o comando do Mano, a gente já deu pra perceber que ele já tá remodelando e remodificando o Fluminense. Inclusive com características de uma equipe mais competitiva, mais agressiva em termos de marcação, né? Inclusive tirando alguns jogadores e colocando outros pra fazer essa equipe se tornar mais competitiva. Sabemos como que é a Série A, a qualidade dos clubes, né? Ainda mais o Fluminense, né? Um clube campeão da Libertadores, recente, qualidade dos jogadores. Isso, todo o clube passa em oscilações. Eles estão vivendo esse momento, mas tem excelentes jogadores. Então, dá muita atenção, trabalhar bastante esse período curto que vai ter pra gente enfrentar eles e dar o nosso melhor. E pra enfrentar o Criciúma, o Fluminense vai precisar solucionar um problema que tem incomodado muito o torcedor, o setor ofensivo. Com apenas 11 gols marcados até aqui, o ataque do Flu é o segundo pior do brasileiro. Só fica à frente do Grêmio, que balançou as redes 10 vezes. E pra piorar, o técnico Mano Menezes não vai poder contar com o atacante Cano, que está suspenso pelo terceiro amarelo. O problema do time carioca não para por aí, não. Tem também problema lá na zaga. O Flu tem a pior defesa do campeonato e não vai poder contar com o volante Felipe Melo e o lateral Marcelo, que nem viajaram pra Santa Catarina. Por outro lado, André e Diogo Barbosa voltam depois de cumprirem suspensão automática. Reforços importantes pra Mano Menezes. A gente precisa treinar. E a gente não fez treino ainda suficiente pra dizer que poderia resolver o assunto tanto defensivo quanto ofensivo. Talvez vamos poder fazer isso logo aí na frente, quando tivermos, depois do jogo do Criciúma, 10 dias para poder trabalhar, finalmente, algumas coisas de ideia diferente do que se fazia. O duelo entre as equipes acontece hoje. Criciúma busca ficar ainda mais perto da primeira parte da tabela e se afastar cada vez mais da temida Série B. E o Fluminense busca iniciar uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro?